A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tenho mais nada para lhe falar Vamos terminar esta conversa à toa Procuro entender o que eu lhe asseguro Eu não me misturo com qualquer pessoa Agora eu lhe peço que desapareça E não se esqueça de um pedido a mais Saia bem depressa e vai para distante Nem por um instante olhe para trás